A semana começa com boas chances para quem está em busca de um emprego. Confira no nosso quadro Oportunidades. O Cine de Anchieta começou a semana com 10 vagas de emprego nas seguintes funções. Auxiliar de contabilidade, auxiliar de pessoal, auxiliar de produção, churrasqueiro, mecânico, pedreiro de acabamento e repositor de mercadorias. O Cine de Anchieta funciona de segunda a sexta, de 8 da manhã às 5 da tarde. É preciso levar o currículo atualizado com foto, além do número do PIS, RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho e cartão da família. Informações sobre as vagas no telefone 28 3536 3488. Uma fábrica em Iguape está contratando auxiliar administrativo, auxiliar de produção e design gráfico. Os currículos devem ser enviados para o e-mail vagas.dnaformulas.com.br A Samarco em Anchieta está contratando supervisor de manutenção. Os interessados devem cadastrar o currículo no site www.vagas.com.br Um supermercado na Praia do Morro está contratando auxiliar de padaria e confeitaria, operador de caixa, operador de mercadoria, operador de perecíveis, operador de frente de loja e operador de recebimento de mercadorias. Os currículos devem ser cadastrados no site www.carone.com.br Uma loja de moda praia está contratando social mídia. Os interessados devem enviar o currículo para o WhatsApp 27 999656797. O Hospital Evangelico de Vila Velha está contratando os seguintes profissionais, auxiliar de serviços gerais, camareira, controlador de estacionamento, cozinheiro, líder de atendimento, motorista de ambulância e técnico de segurança do trabalho. Os interessados podem cadastrar o currículo no site www.evangelicovv.com.br